1, 2, 3 e já! Não é igual, não é igual Ei, você não é igual Não é igual, ei, você não é igual Não é igual, ei, você não é igual Não é igual Não é igual, não é igual Eu e você não é igual, não é igual